Fala pessoal, e aí tudo bem com você? Hoje eu vou te ensinar como você criar as postagens para a sua fanpage, para a sua página que você tem no Facebook para o seu multinível, tá legal? Quem ainda não curtiu, ou ainda não se inscreveu, ou ainda não compartilhou se você gostar desse vídeo, se inscreve aqui, compartilha e curte também é um vídeo gratuito e esse é o único pagamento que a gente pede de você é que você curta, dê um joinha ou compartilhe com alguém que precisa pode ser que não seja você que esteja precisando dessa postagem agora mas um amigo seu que está fazendo um marketing multinível e você está vendo que ele está em dificuldade apresenta esse vídeo aqui, nós vamos ter mais vídeos aqui no meu canal sobre marketing multinível, eu te garanto que eles vão gostar, legal? Hoje eu vou te ensinar e quem ficar até o final desse vídeo eu vou te dar um bônus, aliás, eu vou te dar um presente que você que vai ver esse vídeo vai gostar bastante e vai ajudar aí na sua fanpage, legal? Vamos lá na tela do meu computador agora Olha só, hoje nós vamos fazer isso aqui, ó nós vamos criar a sua primeira postagem no vídeo anterior nós criamos a postagem deixa eu mostrar aqui para vocês no vídeo anterior nós criamos uma fanpage nós criamos uma página no facebook onde eu ensinei a você criar a sua capa da sua fanpage e também a foto vai estar aqui em cima, ó, no card, tá? esse vídeo, se você quiser aprender como você cria uma capa para a sua fanpage para quem faz marketing multinível vai ter nesse vídeo aqui em cima, aqui no card ou aqui abaixo, na descrição também e hoje nós vamos criar a primeira postagem olha só existem várias páginas no facebook, tá? que você pode tirar essas imagens que eu vou mostrar para vocês aqui agora aqui embaixo na descrição também vai ter essas páginas que você pode ter esses posts essas artes grátis, gratuitamente, tá? eu vou dar aqui nove dicas aqui embaixo ou aqui no card aqui de páginas que você consegue tirar essas fotos para marketing multinível vamos lá então vamos criar a nossa primeira publicação eu vou criar aqui a publicação eu clico aqui, ó criar a publicação e eu vou pegar a minha postagem, tá? como que eu vou fazer aqui, ó? criar uma publicação na sua página vamos lá, criar aqui a publicação eu vou aqui, ó escreva ou eu posso ir aqui, ó foto e vídeo e eu vou buscar lá no meu computador a postagem que já está pronta eu venho aqui, ó eu já tenho guardado aqui, ó posts para multinível eu vou aqui, ó banco de imagens olha quantas imagens eu tenho aqui tá vendo, ó eu posso colocar essa imagem aqui, ó e eu vou colocar junto com a imagem uma frase que eu já tenho para marketing multinível do meu amigo aqui Pablo Palcar olha só o que ele escreve aqui, ó procure algo positivo em cada dia mesmo que sejam difíceis deixe esses desafios torná-lo mais forte Pablo Palcar é ele quem quem escreveu aí esse texto aí e eu vou publicar olha só fiz a minha primeira publicação simples, tá? muito simples isso aqui é só você clicar em publicar e você está publicando e já está postando tá vendo aqui, ó ele está postando fez a sua primeira postagem olha onde é que ela está aqui, ó olha que legal aqui, ó procure algo positivo em cada dia mesmo que sejam difíceis faça de 3 a 5 postagens por dia tá? uma de manhã uma de tarde uma de noite você pode também aqui programar olha só que legal, ó você pode criar aqui uma publicação, ó você pode, ó criar uma publicação na sua página eu vou lá buscar aqui, ó foto, vídeo vou buscar uma outra arte aqui vou buscar essa daqui, ó com bastante gente aqui, ó vou dar a abrir vou colocar uma outra frase aqui, ó olha que frase legal que o Ayrton Senna colocou, ó na adversidade uns desistem enquanto outros batem recordes Ayrton Senna eu posso aqui, ó também, ó deixa eu ver se eu consigo aguardar programar é, nesse caso aqui vamos lá novamente nesse caso aqui turbinar em ferramentas você pode aqui, ó em ferramentas de publicação vamos lá ferramentas de publicação pode programar vou direto em ferramentas de publicação eu posso fazer uma programação eu já fiz a minha primeira postagem eu tenho uma hora agora pela manhã para fazer isso então eu clico lá naquele texto lá em ferramentas de publicação que eu posso programar a minha postagem tá abrindo aqui só um minutinho para abrir lá, ó criar uma publicação vou criar aqui uma publicação vamos ver aqui vou buscar lá no feed de notícia ele vem aqui, ó legal, bem-vindo tal, tal, tal texto é aquele texto lá que eu coloquei, ó na diversidade onde existe enquanto outros batem recorde adicionar foto eu vou aqui adicionar uma foto é aquela mesma foto que eu coloquei aqui clico nela venho até aqui não se esquece quem ficar até o final eu vou dar um presentaço viu para vocês aqui que ficarem até o final legal deixa eu ver aqui onde é que eu vou programar agora prévia do link eu posso até inserir um link olha que legal olha que legal isso aqui gente vou colocar meu link então deixa eu ver aqui marketingdigitalgratis.com.br vou colocar aqui o meu link então você pode até colocar um link olha isso aqui que legal para usar prévia do link remova as fotos ou vídeos adicionados à sua publicação precisa remover as fotos entendi receber mensagens você pode receber mensagens também e você pode aqui publicar ou programar a publicação aqui embaixo programar a publicação hoje é dia 3 eu vou colocar isso aqui para as 15 horas 15 horas 15 horas 1 5 deixa eu ver aqui 15 horas vamos lá 12 13 1 1 11 horas vamos aqui 1 5 1 deixa eu ver aqui deixa eu clicar aqui vou colocar aqui a noite 20 horas 20 22 horas vou colocar aqui PM PM 15 horas 0 1 1 1 e agora 5 11 horas vou colocar isso aqui para as 11 horas salvar e aqui você programa programar a publicação está vendo se eu quiser mudar de horário eu posso reprogramar aqui posso chegar aqui posso reprogramar posso colocar para as 22 horas posso colocar para as 5 horas da tarde PM é a tarde então 5 da tarde 5 horas da tarde 5 PM AM é de manhã PM é a tarde então salvar olha que legal salvei e agora eu vou publicar agora e ele vai programar essa postagem está vendo programar a publicação 3 de junho vamos lá colocar PM de novo PM P às 5 0 5 da tarde e 18 minutos está aqui 5 da tarde salvar e você pode fazer programar a publicação ela está programada olha só está programada a publicação eu tenho a primeira publicação aí programada era isso que eu queria mostrar para vocês aqui embaixo eu vou deixar para você um presente sabe qual que é 10 postagens grátis para você aqui embaixo só clicar aqui embaixo na descrição e eu vou dar para você essas postagens de marketing multinível um grande abraço não deixa de curtir compartilhar e comenta aqui que eu vou entrar em contato com você também para que você possa ver o seu meu próximo vídeo clica aqui em inscritos e aí você se inscreve e você vai ver meus próximos vídeos um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo tchau 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 tchau